Como é que era a adoção no Brasil antes? Antes do Estatuto da Criança e Adolescente, as adoções no Brasil eram reguladas basicamente pelo Código Civil de 1916. Houve algumas alterações nesse código e depois chegamos no Estatuto da Criança e do Adolescente que regulou detalhadamente a entrega de criança e adolescente para fins de adoção. E no Estatuto foi regulado a forma como as pessoas podem procurar a vara da infância e podem entregar o seu filho em adoção. No entanto, nós ainda temos esse tipo de problema de entrega direta da criança para mães, pais que desejam adotar. Se a pessoa encontrasse uma mãe que não tinha condições, não queria ficar com a criança, era realmente mais simples, era mais rápido que é hoje em dia? Era o que nós costumamos chamar de adoção à brasileira. O pai, a mãe, as pessoas que estão querendo entregar a criança, conseguem achar um casal, esse casal recebe essa criança, esse casal ia até o cartório de registro civil e lavrava o assento de nascimento dessa criança como se filha desse casal fosse. E aí se estabelecia o vínculo jurídico. E aí essa criança permanecia naquele núcleo familiar como se filho realmente fosse, chamada de adoção à brasileira. Ou seja, era realmente mais fácil. Era, era mais tranquilo. Não havia muita burocracia para isso, não havia órgãos de fiscalização como existem hoje, então isso era muito comum. Se a mãe que quis dar a criança para uma outra família, de repente se arrependesse e entrasse na justiça para querer a filha dela de volta, como é que os juízes entendiam, qual era o entendimento dos juízes naquela época, já que não havia regras rígidas, já que era possível, não era ilegal a pessoa pegar e registrar como se fosse dela? Na verdade, quando esse tipo de coisa acontecia, o juiz pensava sempre na situação da criança. Embora as pessoas que registrassem o filho como se pais dele fossem, cometessem um crime, mas ainda assim se pensava muito na criança. Então analisava-se se aquela criança, o que seria melhor para a criança? Permanecer naquela situação que, embora de legalidade, mas dava uma certa segurança para o casal ou anular aquele procedimento que foi ilegal e entregar para a mãe biológica, para a família biológica. Então era feita uma análise disso para que o juiz pudesse decidir. Mas em regra, analisava mais a questão, o que era melhor, mais benéfico para a criança. O que mudou no Brasil a partir da chegada do ECA? Basicamente, o ECA regulamentou a questão dos cadastros. Então, a partir daí, começou a haver em todas as varas um cadastro de pretendentes de adoção. E, paralelamente a esse cadastro de pretendentes de adoção, também crianças a serem cadastradas. Crianças que estavam disponíveis para serem adotadas. Formaram-se dois cadastros. O cadastro de crianças e adolescentes para serem adotadas e o cadastro de pretendentes de adoção. Nesse cadastro de pretendentes de adoção, quem é pretendente, ele passa por um procedimento. E, nesse procedimento, ele dizia qual era o perfil da criança que ele gostaria de adotar. Então, crianças com até dois anos de idade, crianças de cor da pele mais clara, mais escura, crianças sem doença, crianças com doença, não importava a idade, grupo de irmãos. E aí, de posse dessas informações, os técnicos da Vara conferiam a lista de crianças e adolescentes a serem adotadas e faziam o cruzamento desses dados. E aí, entrava-se com um processo judicializado, um requerimento na Vara, com a participação dos órgãos de fiscalização, do Ministério Público. E, durante esse procedimento, os órgãos técnicos faziam um estudo, fazem um estudo da família dos requerentes de adoção. Também faziam um estudo, paralelamente a isso, para verificar se a criança não tinha alguma família, alguém da família biológica que pudesse, que ela pudesse ser reintegrada. Porque, a partir do ECA, a preferência sempre foi por parentes. É, na verdade, a partir da Constituição da República. A partir da Constituição de 88, a Constituição estabeleceu que a criança, o adolescente, deve ser preferencialmente criada no seio de sua família biológica. E só, excepcionalmente, no seio de uma família substituta. E, ainda mais, excepcionalmente, quando não tivesse nenhuma coisa nem outra, é que ela poderia ser abrigada, acolhida. Mas, ainda assim, o acolhimento é sempre transitório. Então, a partir da Constituição, ela estabeleceu a preferência para que a criança pudesse ser criada dentro do seu núcleo familiar, dentro de sua família. Constituição de 88. E aí veio o ECA e regulamentou mais detalhadamente isso. Essas regras mais rígidas que o ECA criou, que foram os cadastros, essa questão de analisar ainda o que era bom para os pais, o que era bom para as crianças, isso foi importante para o senhor que atua nessa área? O senhor vê com muita importância essas regras criadas e estabelecidas pelo ECA? Sim, é um parâmetro para o judiciário também decidir os casos. Porque, antes, não havia um regramento tão específico. Aliás, antes do ECA, essas adoções eram, na grande maioria das vezes, decididas pelo juiz de família. Que, embora, aparentemente, o assunto tenha alguma correlação, mas, na verdade, é muito importante separar o que é direito de família e o que é a questão da criança e do adolescente. A questão da infância e juventude. Hoje, a partir do Estatuto, ficou determinado que somente o juiz da infância e juventude é que pode decidir sobre a adoção. E isso acabou, todas essas matérias foram concentradas, todos esses assuntos foram concentrados no juiz da infância e juventude. Isso ficou muito melhor para o juiz acompanhar cada situação, cada criança, passo a passo. Então, antes do ECA, antes da lei da adoção, os julgamentos eram baseados com relação ao que seria melhor para a criança? Sim. É. E hoje, como é que... Não, nesse ponto não houve diferença. A partir da Constituição e do Estatuto, a criança deixou de ser objeto do direito para ser sujeito de direitos. Então, antes, pensava-se mais na família. Como que a família ia ficar sem aquela criança? Ah, eu não consigo ficar sem meu filho, não consigo ficar sem minha filha. Não, a partir da Constituição e do Estatuto, o que se olha, que se olhou mais detradamente é a situação da criança. O que é melhor para a criança e não o que era melhor para a família. Porque, muitas vezes, hoje, numa situação, embora a Constituição e o Estatuto digam que a criança e o adolescente devam ser preferencialmente criadas no seio de sua família biológica, mas, se, todavia, se essa família biológica, verificar se essa família biológica não está conseguindo nutrir as necessidades básicas daquela criança, não existe nenhuma dificuldade para retirar essa criança dessa família e colocá-la no seio de uma família substituta. Então, o núcleo, o ponto principal, passou a ser a criança. Antes era a família e agora passou a ser a criança. O que é melhor? O interesse. Qual que é o interesse que prepondera? É o interesse do adotando. Antes, a adoção de dieta era a mais comum. É verdade. Aqui em Brasília, nós tínhamos uma situação bem interessante no Tieto Federal. Nós tínhamos uma fila de pretendentes de adoção enorme, uma das maiores do país. E, por outro lado, a gente tinha uma quantidade de adoções também que era uma das maiores do país. Só que a fila de pretendentes não andava. E não andava por quê? Porque era muito comum a adoção direta. O que é a adoção direta? É aquela adoção em que a mãe conhece um casal que tem interesse em adotar algum filho, mas não está cadastrado na vara da infância. Daí a mãe simpatiza com aquele casal e promete entregar aquela criança àquele casal. Vai ao hospital, ganha, tem a criança, sai do hospital e já entrega a criança na porta do hospital para aquele casal. Hoje, isso é ilegal. Antes da Lei nº 12.010, que foi a Lei de Convivência Familiar, isso era tolerado. Isso era tolerado. Era muito comum as adoções aqui no Distrito Federal serem dessa forma. Então, e aí aquela família que recebeu aquela criança, ela entrava com um processo de adoção aqui no Distrito Federal. E como não havia nenhum impedimento na lei para que isso pudesse ser realizado, ela conseguia adotar aquela criança. Por quê? Porque aí fazia-se um estudo também na família biológica e verificava que realmente aquela família biológica não tinha condições. E aquela criança já estava naquela família, já estava recebendo os cuidados necessários, o carinho, e fazia-se um estudo também naquela família e constatava que ali era o melhor local para ela. Ela já estava acostumada, ambientada e aí havia a formalização dessa adoção legalmente. Então, não havia impedimento legal. A partir da Lei nº 12.010, houve, digamos assim, que o legislador, ele preocupado com a questão da fila, porque aquelas pessoas que vêm e procuram a vara da infância, porque para ser pai adotante, mãe adotante, precisa passar por vários procedimentos. A pessoa precisa se habilitar, precisa passar por fazer cursos, porque adotar uma criança não é tão simples assim. Ter filhos não é simples, ser pai, ser mãe não é simples. Imagine você cuidar de uma criança como se filho fosse, mas não era filho. Então, existem vários problemas de rejeição da criança na família substituta, ou às vezes a família substituta rejeita a criança. Então, para evitar isso, era muito importante que os requerentes passassem por todo um estudo, uma preparação psicossocial para poder adotar. E naquela época, antes do estatuto, não havia isso. E aí, como a adoção direta pelo estatuto não ficou fechada, não ficou proibida, somente com a Lei nº 12.010 é que houve esse fechamento. Então, a partir da Lei nº 12.010, o estatuto possibilita apenas três casos de adoção direta, que é a questão da família unilateral, que é aquela mãe ou pai que já tem um filho e deseja casar com uma outra pessoa, deseja manter uma relação com outra pessoa. E aí, o companheiro deseja ser o pai da filha, do enteado. Então, nesse caso, permite-se a adoção direta. Outra situação é quando a criança já está em poder, de uma família já por mais de três anos, está em guarda com essa família por mais de três anos. Já existe um vínculo muito forte nesta situação. E aí, o legislador pensa, não, já que essa criança está com aquela família por três anos, beleza, não tem nenhum problema. E a terceira situação é quando a criança está sendo criada, não pelo seu pai e pela sua mãe, mas por alguém ligado a ela com vínculos de parentalidade. Nesta situação, também, o legislador permite que a adoção direta. Fora desse caso, a lei não permite, todavia, o que está se ocorrendo hoje no Brasil, é um certo retrocesso. Porque a jurisprudência tem permitido, com certa frequência, essas adoções diretas, nos termos em que elas eram feitas na época do Estatuto da Criança e Adolescente. E aí, isso causa aquele problema da demora na fila de espera, no cadastro? Acaba que vai se voltando um pouco para o problema que existia anteriormente. As filas de requerentes, a adoção, passam a não andar com tanta rapidez, com tanta frequência. Aí eu te pergunto, o que é preciso fazer para diminuir a espera, o tempo de espera, tanto das crianças que estão nos abrigos, quanto dos pais que querem realizar o sonho de adotar um filho? Pois é. Muitas pessoas falam que demora-se muito para adotar. E, por outro lado, se você for fazer uma visita num abrigo, você vai encontrar diversas crianças lá, prontas para serem adotadas. A questão é do perfil. O que o pretendente quer e o que se tem, digamos assim, dentro dos abrigos. Porque, normalmente, infelizmente, as pessoas escolhem o tipo de filho, o filho de coração que querem ter. Então, a pessoa chega e fala, na hora que vai se habilitar, eu quero ter um filho, eu quero adotar uma criança de até dois anos de idade. Tá, mas adotar criança de até dois anos, mas na fila de crianças a serem adotadas, não tem tanta criança de zero a dois anos. Quando tem, às vezes, tem irmãos. E aí a pessoa não quer irmãos, ela quer só um, ela não quer dois, não quer três, não quer quatro. Então, a questão é do perfil. Crianças muito novas, bebês, a gente não encontra muito nas filas de crianças a serem adotadas. Por quê? Porque elas são procuradas rápido. Existe um certo entrosamento na questão das duas filas. Ou seja, vai além da questão do judiciário. Vai além de leis e tudo mais. É uma questão, realmente, de mudança... Na cultura, da cultura das pessoas que desejam adotar. Porque crianças para serem adotadas, realmente, não faltam. Olha que incongruência. Nós temos milhares de crianças para serem adotadas e nós temos milhares de pessoas querendo adotar. Por que essa conta não fecha? Não fecha por quê? Porque as pessoas que querem adotar não querem adotar aquelas pessoas que estão na fila para serem adotadas. Então, é esse o problema. Essa equação não fecha. O que nós devemos procurar? Abrir o coração dessas pessoas que estão querendo adotar. Para que elas aceitem aquela criança, não uma criança que elas estão construindo na sua cabeça, no seu coração. Mas sim aquelas crianças que precisam, de fato, de uma família. E nós estamos nos abrigos, nós estamos com os abrigos lotados desse tipo de criança. Aí tem que contar, realmente, com a consciência dos pais que querem adotar. Obrigado. 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 Obrigado.